Hoje a voz vai ser de gralha mesmo, viu? É o que temos para hoje, edição. Amo você. Olá, amigos do Cifra Club! Eu sou o Caico Antunes e eu e a minha voz sofrida que temos para hoje trazemos para você a aula simplificada de Morena, do Luan Santana. Eu e esse time de sempre aqui comigo, o Eagle MD660, palhetinha e afinador da Dadário, já afina o seu aí e se liga nas dicas. Dica número 1. Ferramentas do YouTube. É aquela que você já sabe, né? Pausa o vídeo quando você precisar, a linha cronológica aqui embaixo está toda dividida entre as partes da música para você voltar em uma parte que tiver dúvida e usa e abusa da ferramenta de redução de velocidade. Tem uma dúvida? Reduza a velocidade e vai tocando devagarzinho que você vai conseguir desembolar. Dica número 2. Na versão original, o violão toca essa música com um capo na quarta casa, mas como essa é uma aula simplificada e nem todo mundo tem o capo, eu vou te ensinar sem. Dessa forma, a versão simplificada vai ficar dois tons abaixo do original, o que facilita um pouco para cantar, ok? E se você quiser tocar no tom original da música, é só colocar um capo na quarta casa ou então subir dois tons na cifra. Só isso. E chega de papo que eu estou a fim de tocar, então chama na boa! Você podia ter caprichado menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá E o que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou, nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, o beijo da morena Se na balada eu verá, não faltou esquema É culpa da morena, o beijo da morena E diz o que que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Parei no segundo exato que os seus lábios falsos tocaram os meus Sempre que alguém me perguntava, dizia se do nada o amor evaporou, morreu Mesmo sabendo que as minhas chances são praticamente nulas Meu coração ainda te procura Lá vou eu deitar na minha cama, me virar pro outro lado Me esquecer, não esqueci Eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, o beijo da morena Sim, na balada eu verá, não faltou esquema É culpa da morena, o beijo da morena E o que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou, nada Você só queria brincar Sim, eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, é culpa da morena Sim, eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, o beijo da morena Sim, na balada eu verá, não faltou esquema É culpa da morena, o beijo da morena Me diz o que que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Me diz o que que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Agora aquela dica bacana que eu prometi Se você quer uma explicação mais detalhada Clica na card que tá aparecendo aqui na tela Ou no link da descrição desse vídeo Que lá eu explico essa música bem passo a passo Do jeitinho que vocês estão acostumados E deixa aqui nos comentários se você teve alguma dúvida Alguma dificuldade, enfim Me conta aqui pra eu saber De qualquer forma, agora é só voltar nas partes da música E me acompanhar tocando, beleza? Eu vou ficando por aqui, ó Abração pra vocês Com Deus E até mais